O SEONC Hospital do Câncer de Francisco Beltrão foi fundado em 2013, mas o tratamento de radioterapia só chegou em 2019. Hoje a unidade atende pacientes de todo o sudoeste através do Sistema Único de Saúde e oferece o tratamento completo contra a doença. Nesta sexta-feira, lideranças locais e estaduais se reuniram com profissionais de saúde e membros da comunidade para comemorar 9 mil procedimentos de radioterapia. O fundador e diretor do SEONC também participou do ato. Se você pensar que a radioterapia é um procedimento diário, prolongado, então essa unidade de Francisco Beltrão aproximou o paciente que tem essa demanda do tratamento e da sua família. O Hospital do Câncer de Francisco Beltrão realizou de janeiro a abril deste ano 6.205 consultas de acordo com o balanço divulgado pelo hospital. Os dados mostram que deste total, 2.261 foram pacientes de Francisco Beltrão, seguido de dois vizinhos com 634 atendimentos e marmeleiro com 340 consultas. E o paciente que marcou história e foi o responsável pelo nono milésimo procedimento de radioterapia é o técnico agrícola Roberto Feiter. Ele foi diagnosticado com câncer no ano passado e já passou por 28 sessões como essa. Roberto se diz feliz por estar avançando no tratamento perto de casa. Mesmo morando aqui em Francisco Beltrão já é uma certa dificuldade para vir todos os dias, e mais as sessões de quimioterapia passar 46 horas, eu imagino se fosse ir para Cascavel, seria bem pior, seria bem mais judiado, bem mais complicada a situação. Durante a cerimônia, o prefeito Kleber Fontana afirmou que pretende, através da administração pública, viabilizar o aumento no número de atendimentos no hospital. Estamos trabalhando junto com o Sionc, junto com a Oitava Jornal, junto com a Secretaria de Saúde, enfim, todos, para ampliar os tipos de radioterapia, os tipos de tratamento, para que nós possamos cada vez mais consolidar este serviço que atende não só a Beltrão, mas boa parte do sudoeste do Paraná. Obrigado. Obrigado.